Cara de brabo, porém tranquilo, o que chamam de marra eu considero estilo O cara é difícil, o ringue pega fogo, porque ele sabe trazer o adversário pro jogo Pode ser o Mike Tyson ou o Holyfield, mas a estrela brilha de quem é humilde São horas de treino pra pegar a manha, façanha, qual a próxima vítima do Homem-Aranha Se foi derrotado, sofreu um corte profundo, pode dizer que apanhou do melhor lutador do mundo Desde os tempos de preta, do taquendo, até ser campeão do peso médio e chutou Um rato de capoeira, um preta de jitô, jiu-jitsu que o Rodrigo Minotauro ensinou Igual o lutador que vai desafiar, porque se querem o cinturão, então vão ter que vir buscar Chama pra mão, defende o cinturão, cai pra dentro, chuta forte, deixa o cara no chão Porque sou campeão, cuidado com a arte manha, do Homem-Aranha, do Homem-Aranha Chama pra mão, defende o cinturão, cai pra dentro, chuta forte, deixa o cara no chão Porque sou campeão, cuidado com a arte manha, do Homem-Aranha No desafio, a rivalidade é notória, mas antes de falar tem que saber da história Porque se não me falha a memória, são 4 derrotas e 27 vitórias Vai ter que respeitar, no próximo um assalto, fica ligeiro que meu joelho vai alto A minha canelada, porrada, atona, quei hoje o inzo, o adversário tá na lona No UFC, a cena ficou na mente, qual lutador que se ajoelha ao oponente Encara qualquer um, velho experiente, sem se machucar, sangrar, perder seu dente Ou na luva que veste em sua mão, batam palmas, paro não, meu ando Japão Sempre humilde, um guerreiro também apanha se lutar, é o estilo, esse é o estilo Chama pra mão, defende o cinturão, cata dentro, chuta forte, deixa o cara no chão Porque sou campeão, cuidado com a arte manha, do Homem-Aranha Chama pra mão, defende o cinturão, cata dentro, chuta forte, deixa o cara no chão Porque sou campeão, cuidado com a arte manha, do Homem-Aranha